Salve, salve, rapaziada, tô nesse aqui pra vocês, mais um videozão aqui no meu canal E hoje, molecada, eu estou novamente aqui no Rebaixado Elite Brasil, mano, exatamente Hoje eu estou aqui no Rebaixo Brasil pra gente poder fazer um vídeo muito da hora mesmo Que na qual a gente vai estar presenteando, mano, uma pessoa aqui no Rebaixo Brasil, mano, exatamente É mesmo, é? Então, conhecido aí como o Senhor Nelson, né, molecada, o novo personagem aqui do jogo, né Um personagem mecânico, né, que veio aqui ao jogo recentemente, né O Senhor Nelson, que trabalha lá na oficina, né, mano, lá na CB Autopest Exclusivamente na minha oficina que eu tenho aqui no jogo, molecada, onde eu gravo os vídeos pra vocês E é o seguinte, pra quem não tá acompanhando aqui o canal, sabe que eu tô fazendo uma saga, né Que eu tô trolando o Senhor Nelson, mano O Senhor Nelson, ele possuía um golfe, tá ligado? Ele possuía um golfe, um golfe não Desculpa, um ômega, né, moleque, tinha um ômega, e eu acabei pegando esse ômega dele Roubei, tá ligado, o carro dele, e joguei no mar, tá ligado, mano, exatamente Pra quem quiser ver esse vídeo aí, é só voltar aí no último vídeo que eu postei no canal Que vocês vão ver eu jogando o carro dele no mar, molecada Joguei um ômega dele no mar, mano, que loucura, fi Mas hoje, eu irei, né, mano, me presentear ele, né, mano Não vou jogar o carro do cara no mar assim, né, mano, de uma vez só, né, mano Pô, é sacanagem, né Então, o que que eu fiz? Eu comprei um carro novo pra poder dar de presente pro Senhor Nelson, molecada Exatamente, eu comprei um carro zero quilômetro, mano Inclusive, eu vou buscar agora lá na concessionária, certo, molecada Um carro zero e compro, a gente vai estar dando de presente pra ele nesse vídeozão, mano Vamos tá vendo a reação dele, vamos ver se ele vai gostar, né, mano, do carro novo, né Porque, mano, é um carro zero quilômetro, né Mano, o carro que eu comprei perto de um ômega Tipo assim, em comparação de ano, né, e moderno, tá ligado Ser um carro moderno, tecnológico É bem mais avançado, né, molecada Comparado a um ômega, né, mano Apesar que um ômega, né, pô, um carro da foda, tá ligado Um carro bruto, V6 Mas, pô, o carro que eu tô dando um mau carro do ano Que não vai dar tanta dor de cabeça pra ele, né, molecada Apesar que um carro antigo bem revisado, né, bem arrumado Não dá dor de cabeça também não, né Mas, é isso aí, molecada O carro do Senhor Nelson é uma porcaria, né, mano Tava, é, vamos ser bem sinceros, né Não tava legal não, fi Mas, é, molecada Vamos colar aqui, mano, na concessionária, certo, molecada Vamos passar na concessionária ali Que eu vou retirar o carro da concessionária E já vou aproveitar pra mostrar pra vocês, mano Como que é o carro do Senhor Nelson, molecada Já vão aí comentando aí nos campos de comentário Tentando adivinhar que carro eu vou dar pra ele, certo, molecada Eu vou deparar o carro aqui, ó Vou dar cinco seguros pra vocês aí Pra usar o vídeo e comentar que carro vocês acham Que eu vou dar pro Senhor Nelson, fechou, molecada Também sei, mano Comenta que carro vocês acham que eu vou dar pro Senhor Nelson aqui Sem pular o vídeo, tá, mano Depois que pular o vídeo ele não vai valer, não, fi Mas, é, molecada Vamos vir aqui, ó Vamos vir aqui, tranquilão Aqui já é a concessionária Vamos parar aqui, molecada O nosso chevetão bem aqui no estacionamento aqui da concessionária, molecada Vamos parar bem aqui O melhor, mano Vamos fazer o seguinte Vamos passar aqui na Aqui na minha sebe autopecia Na minha oficina Pra gente poder ver como é que tá o Senhor Nelson aqui, tá, molecada Vamos ver, ó Vamos lá, mano Olha o bicho lá Deve tá todo triste, né, mano Porque perdeu o carro, né, mano Mano, não sabe nem o que aconteceu com o carro direito aí, ó Homem aí, ó Isso aí é doido, velho Parar aqui o chevetão aqui, mano Nem falar com ele, mano O cara tá triste, né, mano Imagina, da noite pro dia O cara perdeu o carro aí, mano É foda, né, molecada Mas, irmão, vamos colar aqui na sebe autopecia Quer dizer, a sebe concessionária aqui, né, molecada Sebe veículos E, bom, o carro dele, mano Vai tá, tá ligado Entre esses carros aqui Como vocês podem perceber Aqui tem vários carros Como, por exemplo, a HB20 Carro de odotologia, tá ligado Carro de... Que mexe com o dente aí, tá ligado Carro de dentista Tem Porsche Tem Dodge Ram Tem o que mais dele? Tem Jetta Tem Saveiro com força Tem Civic Molecada Literalmente o carro do seu Nelson Tá entre todos esses carros aqui, molecada Ó, tá aí Ao meio de algo disso aqui Tá bem no meio aí deles aí, rapaziada Ó, cê é louco, fio Ó, tem muito carro aqui Mas, hein, molecada Bom, o carro que eu escolhi, rapaziada O carro, né, mano Do seu Nelson Não é nada menos Nada mais Do que um Civic LXS, molecada Olha isso aqui Mano, comprei um Civic LXS Pro senhor Nelson, molecada É isso aqui, ó Dá um liga, mano Mano, olha o Civic carro Como é que é bonitão Tá ligado, mano Civiczão 1.8, tá, molecada 2000 e... Não sei Não sei o que é nesse carro aqui 2014, molecada 2014, 1.8 LXS, tá ligado 1.8 Mano A gente viu o Civic é um brabo, né, mano Tipo assim Não é lá Essas coisas, né, mano Tipo assim Igual o Ômega, né Que é um, pô Um carro aí que tem Seis cilindros, molecada 4.1 Tá ligado Não é Não chega nem perto, né, mano Apesar que esse carro aqui Deve ter, né, mano Deve ter andar mais Porque hoje em dia a tecnologia Tá bem avançada, entendeu Hoje em dia os carros de três cilindros Tão andando mais do que carros de seis cilindros Não sei o que que tá acontecendo, né Mas, molecada Com certeza o Civic Deve andar até mais do que o Ômega, né, mano Mas não é mais estiloso, né, mano Não é mais estiloso, né, mano Não tem aquele roncão, tá ligado É um roncão de seis cilindros E também que é um câmbio, né Um câmbio automático esse carro aqui, né, molecada Pô, né Carro de... Tá ligado É automático essa parada aqui, ó Olha o câmbio automático aí, ó Pô, aí é foda, né, mano O carro automático aqui não é tão legal, não Não tem tanta graça, molecada Mas olha o Civicão Olha o Civicão, molecada, ó Que da hora o Civicão Ele é não, molecada É um carro muito, né, mano Muito da hora mesmo aqui Um carro muito top mesmo, né 1.8 aí Um carro, né, do ano, entendeu 2014 aí, entendeu Acho que até é um dos mais novos, né Acho que chega do... Não sei Mas acho que é mais novo Vender esse carro aqui, molecada Aí, ó Mano, da hora demais, tá ligado Um sedanzão muito top Entendeu Mas, Rafa, o seguinte Vamos dar um rolezinho nele aqui, molecada Vamos dar um rolezinho nesse Civic aqui G9, entendeu, mano Muito massa mesmo Um Civic em G8, tá ligado Acho que é o G8 Acho que é o G8 Se é mais da hora Se fosse um S, né, molecada Mas vamos ser... Convenhamos, né Mas aí, ó Vamos dar um rolezinho com ele aqui Vou até passar aqui pra, ó Tomar um banho aqui na panada, fi, ó Toma É, tem nem o que lavar também, né Vambora Vambora, molecada Vamos meter macho aqui, ó Vamos dar uma estrela aqui no Civic, molecada Apesar que é um carro meio manco, entendeu Mas dá pra aproveitar, ó Dá pra aproveitar O seu instrumento liga pra esse negócio de carro também, tá ligado Aí o carro pra ele andando Tá tudo certo, entendeu Tá andando Tá tudo bom pra ele, fi, ó Mas vamos dar uma estrela aqui no Civiczão aqui, ó Tem que andar bem, fi, ó Tem que andar legal O painel usando esse painel azul do Civiczão Que é muito da hora aqui, ó O valor assim que tu fica lá em cima, véi Mas, ó Fiz uma curva com ele aqui Até que é um carro em bom de curva, ó Deixa eu entrar aqui na bagaça aqui, ó Eita, preula Chama Nossa, mano Civiczão aqui é da hora, véi É um pouquinho show? É Convenhamos Mas dá pra divertir, fi, ó Chama Terceira marcha, mano O 0 a 100 Dele é exatamente 3 dias úteis Não é mais fazer o que, ó Chama Engala até a quarta 160km por hora Meu Deus, cara Chama na terceira aqui, ó Reduz aqui pra entrar na curva, ó Entrar na curva rasgando Carro batendo fusca Beleza, mano Ó, mano Civiczão é top Mas, hein, molecada Civiczão é totalmente original E vai ser esse carro mesmo Que a gente vai estar dando aqui Pro seu, né, ó Então vamos lá pra minha Na minha Minha oficina, mano Pra gente poder dar esse carro logo pra ele E deixar de rolação, né, molecada Aqui vocês querem ver A reação dele aí O que ele vai achar da parada Essa parada toda aí, entendeu Então vamos embora, molecada Já estamos chegando aqui Já na oficina aqui, ó Dá uma setinha aqui Pra entrar aqui, tranquilo Beleza Vamos melhor, mano Vou deixar o Civicz bem aqui, ó E a gente vai entrar lá A gente vai conversar com o seu Nelson Certo? E vamos conversar com ele, né Ver como é que tá a vida dele As caras paradas, entendeu E depois a gente fala Que tem uma surpresa pra ele E entra com o carro Fechou, molecada Mais uma nossa Nelson ali, ó Fala, meu amigo Como é que você tá, seu Nelson? Tudo beleza? Beleza o quê, cara? Roubaram o meu carro Roubaram o meu ô, amiga A única coisa que eu tinha Que isso, que isso, Nelson? Pô, roubaram o teu carro Ó, não fiquei sabendo disso não, cara O que aconteceu aí, velho? Tava trabalhando aqui Tô dando eu levar no meu carro Só escutei o barulho dele Fazendo um Levar no meu carro Pô Que foda, velho Que triste, na verdade, né Seu Nelson É foda, né Roubaram o teu carro aí Pô, que triste, né, mano Mas eu tô, ó Eu tenho uma surpresa pra você Mentira Tô falando a verdade, meu amigo Tô falando a verdade É o seguinte Quem roubou o seu carro Fui eu Ah, lazaretto Vem aqui, rapaz Vem aqui Não, calma Calma aí, calma aí, seu Nelson Calma aí, calma aí Calma aí, calma Eu tô subindo pra você Eu tô subindo pra você Calma, relaxa Relaxa, tá tudo certo Eu roubei o seu carro de propósito E joguei ele no mar Exatamente Eu dei um fim No seu carro, seu Nelson Mano Seu carro deu um fim, mano Não acredito que você jogou No meu carro assim no mar, não Que isso Pô, né, só eu dei um celular Joguei seu carro no mar, seu Nelson Mano, exatamente Aí, gata o teu carro Exatamente Roubei, sumiu Só roubei o teu carro E eu tenho uma surpresa pra você, mano Exatamente Eu vou te dar um carro novo Que vai tá bem ali atrás Então segura essa emoção aí, seu Nelson Que eu vou buscar o carro ali, hein, mano Sério? É, tô falando Ele que tá falando sério, filho Mas é, vamos buscar o carro lá Vocês viram, molecada O cara tá triste, né, molecada Isso é louco, hein Mas vamos levar o carro dele aqui, ó Lá, ó Ah, é louco, meu amigo Vamos levar o carro dele aqui, ó Vamos, molecada Vamos entrar aqui com o carro aqui Vamos mostrar a surpresa Que nós temos aqui pro seu Nelson E é o seguinte, mano Eu vou trollar ele, mano Ele vai achar que eu vou entrar por aqui Eu vou entrar lá por trás, ó Tô nem aí, não, filho Vamos trollar o seu Nelson, molecada Mais uma vez, filho Vambora Será que ela viu o carro dele aqui? Não vai vir, não Vambora, vambora Vamos entrar, rapaziada Entrem, entrem, entrem Aqui, ó Seu carro novo aqui, seu Nelson Aqui, ó Civicão LXS 2014 1.8, meu amigo Breco automático Chama, mano Eu tenho um carro novo aí, filho Ó, ó Civicão, meu patrão Toma, seu Nelson Eu tenho um carro novo aí, ó Tá falei, ó Te deu um carro novo aí Eu tenho um presente aí, ó Te deu aí, ó Uma barca aí, ó Deixa de brincadeira Deixa de brincadeira Tô falando, mano Tem um carro novo aí, meu amigo Mentira, cara Mentira Mentira, cara Mentira Você tá maluca, né Você tá mentindo pra mim, né Não é possível Tô falando a verdade De seu carro novo, rapaz Muito obrigado, cara Muito obrigado, cara Muito obrigado, cara O que é isso, cara? É um carro novo Tô falando aí De seu carro novo aí, cara Aí, ó Vai lá, dá um rolê, cara Muito obrigado, cara Na moral Tava esse dinheiro Meu carro tava quebrando Tava caindo os pedaços Muito obrigado, cara Muito obrigado Tô falando, meu amigo Olha lá Vai lá Pega o carro Lá, seu Nelson O carro teu aí, ó Pode ficar com o seu carro, entendeu Vai lá Dá um rolê com ele lá Vai lá Vai lá Vai dar um rolê com ele aí Não, tá beleza Tá beleza Aí, molecada Entrega o carro pra ele, ó Ficou feliz É o seu Nelson, hein, molecada Mais missão concluída, molecada Roubamos o carro do seu Nelson E tamo devolvendo aí o carro pra ele, né Molecada Devolvendo um carro melhor pra ele Ele tá sem acreditar, né, molecada Mas É isso aí, molecada Missão cumprida Agora eu vou entrar no meu chevette Que eu deixei bem Cadê o carro, mano? Eu parei meu chevette bem aqui, molecada Oxi Ah, mas Quer ver que o Nelson roubou o meu carro também? Nossa, molecada Deixou o meu carro parar bem aqui Tô sentindo falta só agora, hein, mano Meu Deus, cara Meu chevette sumiu, velho Não sei onde eu fui parar Mas, molecada Mano É isso aí, mano Vou deixar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado, mano Se você gostou Deixa seu likezão aí Se inscreva no canal E ativa o sininho da notificação Pra vocês não perderem nenhum vídeo Fechou, molecada Então é isso aí, mano Tamo junto Valeu É nóis E fui Tchau 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 Tchau